A polícia militar divulgou fotos do local que estava sendo utilizado como um hotel na zona sul de Pato Branco O prédio foi interditado pela polícia militar e vigilância sanitária Pequenos cômodos com divisórias de madeira eram utilizados de forma insalubre Sem condições mínimas de higiene e normas sanitárias que motivaram a interdição Esse edifício estaria funcionando como uma espécie de hotel, sem alvará de funcionamento Também havia denúncias que no local estaria ocorrendo o uso de entorpecentes e prostituição Então as equipes deslocaram até o local, foi feita essa constatação O local estava insalubre, sem condições mínimas de higiene e funcionamento Então tinha hospedagem inadequada ocorrendo no local E após a constatação das irregularidades, dessa insalubridade Foi feito os devidos autos de interdição do local e notificação de alteração de endereços A situação lá agora está já sob controle, não pode mais utilizar Isso, a proprietária acompanhou a fiscalização ali da polícia militar e dos órgãos municipais Já foram lavrados os devidos autos e o auto de interdição do local